Fica nesses bolulô até tarde, viu, japonês? Fica, cortação de giro, andando na contramão da rua, uma hora dessa a barca enrabicha no teu rastro, cê vai ver só. E a polícia perseguiu até que pegou, motoqueiro tava zilili entrando por contramão, roletando o cruzamento lá em Jaú, Caio Serrinole. Tava zilili, zululu, tava fora de si, tentou fugir da polícia, mas não conseguiu não. Ele foi preso em flagrante na madrugada por dirigir em alta velocidade, sem habilitação e, além de tudo, alcoolizado. A gente tem essas imagens de um circuito de segurança, olha a velocidade que ele passa ali na rua e a viatura atrás dele, né? Isso foi no centro da cidade, a prisão foi após ele não obedecer uma ordem de parada e fugir em alta velocidade. E aí ele entrou na contramão pra tentar fugir dos policiais. Ele passou ali pelas ruas Pereira de Toledo e Amaral Gurgel, que também fica na região central, até ser abordado pelos policiais militares. Então, além de embriagado, ele estava sem a habilitação e a habilitação dele, depois que os policiais checaram no sistema, também estava vencida. Ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. E aí E aí E aí